Com mais de 12 milhões de renegociações, o Desenrola Brasil já é considerado um sucesso pelo Ministério da Fazenda. Agora, com a parceria de plataformas de crédito como o Serasa, o programa deve superar os 36 bilhões de reais em dívidas negociadas para os consumidores que ganham até dois salários mínimos. Quatro minutos. Esse é o tempo médio que uma pessoa leva para renegociar as dívidas no site do Desenrola Brasil. Mas o tempo para aproveitar os descontos de até 96% nas contas atrasadas está acabando. Quem tem dívida com banco ou conta de luz ou telefone atrasada entre 2019 e 2022 ganha até dois salários mínimos ou está inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, tem só até o dia 31 de março para participar do Desenrola. O programa entrou também numa fase de parcerias. Como é que isso funciona? A gente está conectando com outros sites, outros aplicativos, que a pessoa pode fazer o login e já entrar para fazer diretamente a renegociação. É o caso, por exemplo, do Serasa, que já tem duas semanas, tem operado como um parceiro do Desenrola. Então a pessoa entra no aplicativo ou no site lá do Serasa, ali em Panome, que é uma plataforma de renegociação, também que o brasileiro conhece. E dali ela vê se ela tem uma oferta no Desenrola, clica no card e ela vai automaticamente para o site da plataforma do governo onde tem a renegociação. Para ampliar os atendimentos, desde janeiro, pessoas com perfil bronze no cadastro do gov.br podem parcelar as dívidas no Desenrola. Antes, essas pessoas até podiam participar do programa, mas apenas pagando à vista. E neste mês, o Desenrola passou a ser acessado também por meio do site da Serasa. Em duas semanas, a plataforma Serasa Limpa Nome somou mais de um milhão de manifestações de interesse nas ofertas do Desenrola Brasil. Desde o início do programa, pelo menos 12 milhões de pessoas já aproveitaram os descontos oferecidos pelo Desenrola. Por outro lado, mais de 20 milhões ainda se enquadram nas condições para participar da renegociação de dívidas. É isso, não precisa pegar fila, não precisa ficar em pé, são quatro minutinhos que valem muito a pena. Obrigado. Obrigado.